O porquê O porquê Lá Vamos falar um pouco. Vamos. Está esquisito, Moisés. O que houve? Eu... Eu dei um beijo nefertari. O quê? A gente se encontrou por acaso. Na beira do nilo, eu não resisti. A culpa foi minha, Ramis Sérgio. Foi um impulso mais forte do que eu. Estou muito arrependido e espero que possa me perdoar. Obrigado, Moisés. Obrigado, Moisés. Tchau, tchau.